A gente fala sobre saúde agora porque o Ministério da Saúde ampliou o público-alvo para a vacinação contra a meningite em Três Lagoas. A vacina é oferecida em todos os postos de saúde de forma gratuita, viu gente? E o alerta contra a doença vem depois de cinco casos positivos aqui em Três Lagoas. A vacina meningocócica ACWY era oferecida apenas para adolescentes entre 11 e 12 anos de idade em Mato Grosso do Sul. Agora o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para outro público-alvo e jovens até 18 anos poderão ser imunizados em Três Lagoas. Além disso, outros grupos foram incluídos no novo cronograma, como explica a coordenadora do Setor Municipal de Imunização. A vacina meningocócica ACWY era restrita a um público apenas de jovens entre 11 e 12 anos de idade. Pelo Programa Nacional de Imunização, esse grupo era o contemplado. Porém, até o final deste mês, o Ministério da Saúde adotou essa estratégia de estar ampliando o público de 11 até 18 anos. Então, pessoas não vacinadas nessa faixa etária poderão receber a vacina meningocócica ACWY. Além também dos profissionais de saúde que não eram contemplados. Essa vacina era disponibilizada apenas para jovens entre 11 e 12 ou na iniciativa privada. Então, realmente é uma novidade neste mês o Ministério da Saúde ter ampliado essa vacina para essa faixa etária. A doença causa um alerta aqui em Três Lagoas porque somente no ano de 2023, cinco moradores foram diagnosticados com ameningite. O número já supera o total do ano passado, que encerrou com apenas três casos positivos na cidade. As baixas temperaturas e o aumento de aglomerações dos jovens foi um dos fatores fundamentais para o aumento do número de diagnósticos positivos entre as lagoas. Nós temos vários fatores, né? O tempo seco, de modo geral, ele favorece todas as doenças respiratórias. O próprio inverno, ele favorece o quê? O aglomerado, né? Aglomeração de pessoas. Quando a gente fala dos jovens, a gente entende que o jovem, ele é um indivíduo que socialmente ele gosta de se aglomerar, gosta de estar junto com outros jovens, tem as rodas aí de narguile, por exemplo. Então, eles gostam de estar sempre junto. Então, são fatores que podem favorecer epidemiologicamente a circulação da bactéria. Então, o indivíduo não vacinado, o indivíduo suscetível, se a bactéria está presente, o indivíduo pode vir a adoecer. Quem pode se vacinar? Adolescentes de 11 a 18 anos de idade não vacinados ou com 5 anos ou mais da última dose de vacina meningo ACWY. Profissionais de saúde não vacinados com vacina meningo ACWY que estejam em atividade e unidade de saúde. Dose de reforço para adolescentes ou adultos que vivem com HIV com 5 anos ou mais da última dose recebida de vacina meningo ACWY. A vacina meningo cócica C é oferecida de graça nos postos de saúde para crianças menores de 10 anos. O esquema vacinal funciona com 3 doses. Uma aos 3 meses de vida, outra aos 5 meses e uma terceira dose de reforço aos 12 meses. Já a vacina ACWY protege contra meningites e infecções generalizadas causadas pelas bactérias dos tipos A, C, W e Y. Ela está disponível nos postos de saúde apenas para adolescentes de 11 a 18 anos. A preocupação é que o número de jovens vacinados em Translagoas continua abaixo do esperado. A coordenadora acredita que a divulgação da campanha nas redes sociais pode despertar um interesse pela vacina. Até o momento, o público jovem ainda procurou muito pouco. É uma novidade. No começo do mês que foi implantado, nós estamos ainda apenas com 150 jovens nessa faixa etária vacinados. Então a gente espera aumentar esse número até o final do mês. Por isso a gente conta com a mídia social para nos auxiliar nessa divulgação.